Moradores do Jardim Kennedy e outros bairros da zona sul de Poços tiveram uma tarde de sábado alegre e descontraída. Foi realizado um arraiá organizado pela associação Bem Viver. Houve muitas brincadeiras, bingo, comidas típicas e quadrilha. É impressionante como que a gente consegue encontrar artistas de verdade aqui no Bem Viver. Você só precisa de incentivo. Aliás, todas as crianças. Eu tenho trabalhos magníficos deles aqui. Uma hora que você tiver tempo, vem visitar a gente. A festa foi no Galpão, que em breve vai ser a sede da associação, construído com recursos do Fundo da Infância e Adolescência, arrecadados por meio de doações do Imposto de Renda. Hoje nós vamos fazer a nossa festinha junina aqui da associação Bem Viver, no Jardim Kennedy II. E também estamos pré-inaugurando esse espaço novo nosso aqui agora, que a gente construiu, que vai ser futuramente a nossa sede. Esse aqui é uma pré-inauguração, mas nós temos muita construção ainda a fazer. Esse terreno foi doado pela família do Seu Vilmar Reis Piso. A família dele já está chegando. Eu gostaria até que vocês conhecessem. Foi quem nos doou aqui, tá? Foi quem nos doou para a gente conseguir fazer essa maravilhosa festa. Isso aqui foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Nós utilizamos uma ideia que meu pai tinha, o desejo dele de acolher crianças carentes e... E dar um pouco mais de alegria e condições para eles, né? Ficarem felizes. E foi um projeto já que já estamos há 15 anos nesse trabalho. Esse foi um terreno que foi doado pela nossa família, porque a entidade precisava de um terreno para poder fazer a estrutura. Nós não poderíamos assim... Tinha que ter todo o começo. E o começo foi esse terreno. O meu pai quis doar para as crianças, né? Isso, antes do falecer, deixou um testamento. E coube a nossos filhos, eu, Vernei, Velma, minha irmã, Velinho e o Paulo Henrique, a fazer esse trabalho para distribuir parte da herança dele para as crianças. Essa foi uma das que recebeu essa doação dele, para o nosso intermédio, né? Para as crianças. Doado por uma família da cidade e construído com o dinheiro do FIA, fundo da infância e do adolescente. Então, muito bom, vai ajudar muito a Associação Bem Viver a fazer um trabalho ainda melhor, né? Com as crianças aqui da nossa região sul, principalmente aqui do Jardim Kennedy. E aí ... ... Obrigado.